Como divulgar seu link de afiliado do Mercado Livre no WhatsApp ou no Telegram utilizando o seu celular? Oi pessoal, meu nome é Maísa e vim aqui trazer para vocês uma das atualizações mais recentes no programa de afiliado do Mercado Livre, que é a possibilidade de você divulgar seu link de afiliado através do WhatsApp ou Telegram utilizando apenas o seu celular. Isso mesmo, anteriormente não era possível, após essa mudança agora é possível que você faça tudo isso utilizando apenas seu celular. Isso é maravilhoso, então fica comigo até o final deste vídeo para você entender o que você precisa fazer e aprender de uma vez por toda a utilizar esse método e aplicar aí para conseguir vender como afiliado do Mercado Livre. Mas antes, deixa o like neste vídeo e se você for novo aqui já se inscreve neste canal porque eu sempre trago conteúdos atualizados sobre o mercado de afiliado. E vamos ao que interessa. Não é novidade que o Mercado Livre é diferente de outros programas de afiliado que tem por aí. Até porque, por exemplo, o programa de afiliado da Shopee, você consegue gerar seu link de afiliado diretamente pelo aplicativo da Shopee. No Mercado Livre não é possível ainda você utilizar o aplicativo do Mercado Livre e lá encontrar a opção afiliado. Então, para isso, a gente vai precisar até então utilizar o navegador do seu celular. Lembrando que o celular que eu estou utilizando é o sistema Android, tá? E no Android é bem mais simples fazer isso. Eu digo por experiência própria que eu tentei fazer isso no iOS e ficou um pouquinho mais complicado. O navegador que eu estou utilizando para fazer esse passo a passo com vocês é o Chrome, tá? Eu preferi usar o Chrome do que o próprio Google. Então, eu vou gravar a tela aqui para vocês me acompanharem. Eu estou aqui no Mercado Livre utilizando através do navegador. E se você observar comigo, indo naqueles três pontinhos, você não vai encontrar a opção de afiliado, tá? Que é nessa aba afiliado que você vai encontrar todas as funções para poder gerar seu link. Mas antes, né, de tudo, a gente vai navegar aqui no Mercado Livre e a gente precisa de um link de um produto. Então, vamos aqui escolher o link de um produto. Eu vou escolher dessas panelas, tá? Assim que abrir, eu vou vir nos três pontinhos aqui, tá? Eu vou clicar nesses três pontinhos ou então eu posso clicar nessa seta de compartilhar aqui embaixo, tá? Copiei o link. Após você copiar o link desse conjunto de panelas, você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos e vai colocar aqui versão para computador. Após abrir a versão para computador, você vai vir aqui nessa opção de compras, de compras, gente, tá? Clica em compras. Deixa eu carregar. Vai abrir aqui essas abazinhas e daí você vai vir aqui, ó, nessa opção que tem um coisinha de link e já vai abrir a aba afiliados. Vou ensinar uma coisa extra para vocês que vai te ajudar demais a otimizar o seu trabalho aqui gerando esse link, tá bom? Daí você clica aqui no gerador de link, tá? Para gerar o link para você, você insere aquele link que você copiou e daí você vem em gerar. Ó, o link foi gerado, você copia. Após você estar divulgando nos grupos do WhatsApp ou no Telegram, você pode criar um grupo no WhatsApp para divulgar seu link de afiliado, de promoções do Mercado Livre e também pode criar um grupo lá no Telegram. Copiei essa informação aqui, agora tem uma opçãozinha aqui que você pode estar utilizando a seu favor. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Para facilitar o seu trabalho, né, para otimizar esse tempo de você gerar esse link e divulgar, você pode vir aqui na opção ferramentas, clicar nessa opção ferramentas e vai abrir essa opção aqui, ó, que já está aberta, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, que é basicamente a barra de afiliados, que permite você gerar links de produtos recomendados de forma mais rápida. Então, quando abrir essa página, você vai vir aqui, ó, em ativar, essa barrinha aqui, ativar a barra. Quando ela estiver ativa, eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Vou clicar aqui na opção Mercado Livre, vou selecionar esse kit de panela aqui. Após ativar a barra de afiliados, você vai perceber que aqui em cima tem o nome já, ó, aí você vem e gera link. Assim que você abrir a página, já vai aparecer. Por exemplo, esse link aqui é correspondente a esse kit de panela. Daí, eu venho em copiar e depois eu compartilho lá no meu WhatsApp, no meu Telegram e o link vai estar sendo rastreado e você vai conseguir estar vendendo e divulgando o seu link diretamente no WhatsApp e no Telegram. Lembrando, gente, que uma das estratégias essenciais que você precisa ter é criar um grupo, tá, de ofertas. As pessoas amam acompanhar grupos de ofertas. E daí, você vai estar compartilhando ofertas de Mercado Livre, aproveita e divulga também a assinatura do Melly, que é um programa de frete graça vinculado ao Mercado Livre. Tudo isso vai contribuir para que você consiga vender mais como afiliado do Mercado Livre. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar o like. Se você for novo aqui, não se esquece de se inscrever que eu vou trazer mais atualizações sobre esse programa. E eu aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos. Tchau!